Música Aqui tem um hospital, eu vim aqui Com você, nós viemos aqui Lenin Só que aqui não tinha ginecologista Você lembra? Não lembro Nós viemos aqui também Abriu o farol, não sei como o carro de treino Calma moça, eu to pensando A gente veio aqui também Eu vou tentar vim aí pra ver Por que que tá doendo meu peito Por que que Também não sei se vai ter Médico especialista aí O que que é isso aqui? Música Nossa esse apartamento aqui deve Deve ser ruim de morar Não é igual sabe como Onde é o lugar que eu morava Ah é? Pequeno assim? Não não é apartamento de Com os veados de meu cunhado É igual assim Ah só tem gaizinho Não mulher fica aí o úmido Ele é... É frio isso É horrível Apesar que eu não gosto de apartamento Eu gosto só de casa Aí onde eu moro Mulher Quanto tempo que eu to Não tem mais estrangeiro Né? Outra coisa que aí Não fica assim molhado nas paredes É, é, é É porque ele tá Ele tá no alto E ele bate vento também E bate sol, né? Ah homem eu não vou deixar você entrar não Filho da puta Filho da puta Falei que não ia deixar entrar caramba Devia ter batido Ainda dá Dá certo e vai reto Pá Não vou te contar, viu? Tô falando Aí não dá certo pra entrar Ó, ó, ó Opa, caiado E ela tá querendo entrar ali Agora já nem vai Felipe Viu? Ela levou um susto Como que sai assim, Leni? Porra, não tá vendo? Meu carro é invisível, caralho Hoje você tá com soja, né? Porque você ganhou um bilhão Ela tá A encontrar essa mulher A outra Ah, que que é isso? Pô, ela tá vendo eu aqui e ela entra ali, ó E se eu batesse? E aí? Ah, meu Deus Japonês tem isso Eles olham pro lado de lá, mas não olha pro lado de cá, Leni Como coisa que é a mão única, sabe? Ai, pessoa retardada Ai, pessoa retardada É É Numazo, numazo 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 É, aqui, então Aqui que eu Numazo, numazo, numazo Numazo É Aonde que é a delegacia? Aonde que é a delegacia? Aí, ela vai virar aqui, ó É Vai fechar Tá muito todo, né? Né? Isso daqui, o depo Falou que tem que virar lá 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 Na ponte Não Pera aí Eu tô perdida Lá tá aberta 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 Como que eu faço pra sair na ponte? Lá tem que subir a ponte Pera aí Ai, caramba Agora não sei como é que faz pra sair a ponte Numazo Station Não Olha, até esqueci como é que faz subir a ponte Acho que vai reto aqui, ó Se entrar no máximo É Eu acho que vai reto aqui É Vira aqui, quer dizer Aí passa por debaixo da ponte Eu acho, eu acho Não tenho certeza Esse hotel aqui deve ser bonito, hein? Pro caçamento Deve ser chique Tá correndo, ó Tá apressado Prazer Plaza Antiga casa da linda Sempre quando eu passava aqui eu lembrava de ser Ponte Tchau Tchau